Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Rainbow Six Siege Lobo Solitário, estamos aqui, acabei de trocar ideia com o brother aqui do tio e parabenizou aí pelo canal Muito obrigado, né Vicky? Foi muito obrigado você que acabou de me parabenizar pelo canal Responde o cara aqui no jogo, não estava gravando ainda, certo? Sejam muito bem-vindos, bom, refém, eu fui de Jäger, parabéns Patif, você é muito inteligente Patifinho Uma mula, né, uma mula, é isso que eu sou, uma mula, não devia ter jogado de Jäger, apesar que eu gosto bastante da arma do Jäger Dá pra brincar bastante com ela, mas é um refém, né, queridos? Então, eu tinha que estar defendendo o refém, aliás, eu não tinha que estar defendendo o refém, eu tinha que deixar o refém morrer, né Mas enfim, eu tô aqui mais pra dar cover nos carrinhos agora, que eu acredito que vão subir daqui a pouquinho Eu espero que subam desse lado De certa maneira, é bom, aqui, ó, aqui, ó, opa, opa! Pelo barulhinho, você pega os carrinhos, mano, muito esquema isso Coloca aí que eu vou colocar... Beleza, então agora é a hora da gente começar a proteger Então, por exemplo, esse canto aqui é bom de proteger, porque ele não tem como matar o refém aqui Né, a gente tem que proteger os lugares que estão longe do refém, né Aqui também, por exemplo, é um lugar que dificilmente vai virar bomba Então, beleza A gente ajuda o time com isso aqui Tomei no cu Tomei no cu, porque agora eles encontraram o refém Eita, nós quase tomei Tá, eu me ferrei bastante agora, porque eles pegaram o meu spot ali E eu não tenho como dar, apesar que eles estão vindo dali Eles estão vindo dali, ó, oficialmente eles estão vindo dali Então o que a gente vai fazer vai ser o quê? Vamos tentar dar a volta Eu fui avistado, jura? Eu fui avistado, eles sabem que eu tô marotando Tá Vamos concentrar Aqui, ó Ó, meu sistema de defesa ativa funcionou Minhas belezinhas tóxicas estão prontas Nossa, emocionei muito Nossa, eu me emocionei muito Muito Minhas belezinhas estão posicionadas Detonando carga Pô, pegou na armadilha A escada, Pati, foi onde você tava Pegando os drones Tem cara caído lá Tá, vamos lá Como eu me emocionei muito no primeiro Eu me emocionei muito É minha primeira parte do dia, tá, galera Eu vou ter que jogar bem mais safe Eu vou ter que jogar bem mais Jura, amigo? Jura, amigo? Jura, cara A proche é muito OP, mano Mano, caraca Eu tava muito emocionado A real é essa Mas beleza, calma Essa é a primeira do dia A gente jogou bem de Jäger Gosto muito da arma do Jäger Realmente é uma classe que eu mais tô jogando Ele é rápido Ele tem uma arma boa Eu equiparo muito ele com a Ashe, né Que eu gosto bastante também Eu tô jogando bastante G36 Mas a minha arma favorita da Ashe é a R4 Mas a minha G36 tá com a mira ECOG, né Então é possível que daqui a um tempo Eu mude a ECOG pra R4C Não vai ser difícil disso acontecer A gente vai jogar com Smoke ou Carga de Demolição A gente vai jogar com Carga de Demolição É uma boa? É, é melhor do que jogar com Smoke Smoke na real é muito pouco funcional nesse jogo Ela é mais funcional quando você tá jogando de IK E IK não tem Smoke Por causa daquela maquininha da mão dela Você consegue ver através da fumaça Mas enfim Tá funcionando Só vamos Eu queria agradecer por todos vocês com a série de Lobo Solitário Esse final de semana acabou tendo muito Lobo Solitário Porque eu não consegui adiantar os vídeos Eu vou tentar ir pelo túnel Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar ir pelo túnel Fudeu A gente vai pelo túnel Por que teve muito Lobo Solitário? Porque eu acabei jogando um pouco com os moleque Eu normalmente no final de semana, de sexta e sábado Eu entro um pouco de madrugada pra gravar e tal Que é o horário que normalmente a gente grava em galera Domingo, segunda, terça, quarta e quinta A gente grava bastante Mas de sexta e sábado e domingo eu gravo um pouco de madrugada Que é o horário que normalmente a gente joga Por isso que acabou tendo um pouco menos com a galera E um pouco mais assim de Lobo Solitário Mas eu realmente acredito que vai ter Assim, primeiro, eu gosto bastante do Lobo Solitário Eu acho que, querendo ou não, mostra aí nossa Eu consigo mostrar muito mais a skill que eu tenho Do que jogando com os meninos Porque os Mike também jogam horrores e tal E a gente joga muito mais pela vitória do que por qualquer coisa Eu peguei a arma errada Puta, eu fui mostrar a arma e peguei a arma errada Da R4C, eu acabei pegando, eu não queria pegar ela não Bom, tudo bem, agora foda-se Vamos jogar o carrinho Cuidado, Murilo, cuidado, cuidado Ó, dá pra entrar Tá clear, clear, clear Murilo, pode entrar, tá limpo Kip, olha, olha dentro dessa parte aqui, ó Que eu vou quebrar Beleza, segura aí Tem um cara fortificando ali, a parede da esquerda Tá vendo, Murilo? Aqui você tá mirando, aí ó Aí ele passou correndo e entrou pra sarinha do refém É o cara do pulso Mixo, não é esquerda Maslin, não é esquerda aí, querido Beleza Beleza Isso é muito legal do Lobo Solitário, né? Se comunica com a galera e tal mesmo Cuidado, Murilo Eu tô na porta Murilo, cuidado com as costas aí Puta, tá mal O maluco tá atrás daquele armário Recarregar Tá vindo pela escada, é, ou não? Tá lá no fundo, Pé Pra cá, cê pra cá, pra ti Não deu Perdão, o time veio nas costas também A Buck tava nas costas A Frost Cacete Os cara trancaram a gente bem ali, né, mano Vocês entenderam a estratégia dos caras, né? Ficou uma galera dentro, uma galera fora O cara da torre tava lá também Veio dois pela escada Tinha um dois dentro Você cerca ali, você afunila, né? Quando O Rainbow Six A grande estratégia do Rainbow Six, na real Tem um pouco a ver Com ganhar terreno, né? Com você diminuir o terreno do cara Com você abrir o seu espaço Ah Bosta Droga, bagiga Então É a mesma arma Parece, né, mano? É a 416 É muito boa essa arma dele O Rainbow Six Ele tem muito a ver com movimentação Movimentação nesse jogo Conta mais, muito a ver Do que a própria mira Eu sei que é meio difícil aí Mas adiciono nós aí, mano Ô, mano Minha play tá toda lotada É uma merda É verdade É verdade Tá tudo cagado Então, mano Qual que é o ponto? É uma questão de ganhar espaço, certo? Então se você tiver uns 3 quartos, né? Ao redor da área Você normalmente vai ganhar, tá? Porque os caras não tem Com competência Eu preciso mais uma pessoa lá em cima Eu vou fechar o teto, mano O chão, né? Chão, teto Enfim, você entendeu? Para os caras não caírem É muito ruim Tá, o cara já fechou do teatro Vou fechar essa aqui Fechei a escada aqui também O corredor da escada De entrada Beleza Eu fui avistado Oh, fuck Ai, boa Beleza, 2 O que eu vou fazer agora É a estratégia mais básica De se fazer na casa Na real A gente vai se esconder aqui Vamos pegar a câmera Dar uma olhadinha Mais ou menos Por onde eles estão vindo Pelo descarte Eles estão vindo Eles eram pelo descarte Nossa, mei muito cara Mas não matei, velho O que eu vou fazer agora? Ah, caralhão Eu tava correndo, mano Quando chega numa situação dessa Você não pode correr Você tem que estar sempre mirado, mano Olha isso Se eu tivesse parado mirado Eu pegava ele Mas eu fiquei com medo De levar tiro do outro lado Oh, meu Deus Bom, a gente conseguiu miar muito O, 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 o glass Ai, fuck O outro cara tá jogando de smoke De 12, velho Que vacilo Quem joga bem? O Masley aqui joga bem Vamos telar ele Caraca, mano Eu vacilei Eu podia ter levado pelo menos 2, velho Eu ia fazer muito melhor a minha parte Matando 2 Do que do jeito que eu fiz 1 minuto 48 de tensão, jovens Porque lobo sanitário é assim 4 barra 2 Daria pra estar jogando melhor Vamos tentar na próxima rodada Fazer um pouco mais Ju, cuidado Que é glass Não põe a cara, querido Só espera, só Dar a cara pra glass É pedir pra morrer Boa O Doc trabalhou ali Cês viram? Eu já sabia onde eu tô, mano Que falso Um cara olhando por baixo Cuidado, Ju, bom Cuidado, cuidado aqui com a porta onde o Ju tá Que o maluco tá mirado no refém Caraca, mano Tá muito difícil isso, velho Ai Boa Os dois tão lá com o refém, hein? Tem um de um lado Tem um na esquerda aqui da Ju E eu acho que o outro tá Pra direita dos Anji Fox ali Eu tô ouvindo o barulho dele Mas não sei onde ele tá, mano Peguei, peguei Tava no chão Boa Agora só faltou aqui Que tá na porta da esquerda do Ju Só que tá mirada Aí, foi Boa, time Porra Que lindo, hein, mano É assim que se joga Fazendo a calpa os caras Defendemos muito bem Mas a gente perdeu a última Atacando, né? Então, na real Foi a compensação Na última eu joguei de Ashe Eu fiz alguma coisa útil? Não, não Eu morri toscamente Eu morri na garagem Então a gente vai jogar de Ashe de novo Então dessa vez a gente vai de 36 Por motivos de mira Tá? Eu quero jogar de mira e cog Lembrando a importância da Ashe Aqui no jogo, né? A Ashe já tem que se movimentar bastante Já tem que rotacionar bastante o jogo Tentar explodir todas as entradas Com a carga explosiva Ou com o tiro do meio Normalmente o seu equipamento Vai depender muito do time Que você vai jogar Mas como é lobo solitário Eu sempre recomendo que você vá Com o Breach Charge Certo? Do que com a granada de fumaça É muito mais funcional Questão de armas Acho que vai muito de gosto pessoal Eu recomendo que você sempre Tenham duas armas Cada uma com uma mira Para cada situação Se o time for bom Meu time joga bem Meu time se comunica Então dá para jogar de mira e cog Se no último eu tivesse jogado de cog Talvez eu tivesse me saído um pouco melhor Vamos tentar compensar nessa aqui Quem já acompanhou aí Já viu que às vezes Algumas partidas de Ashe sozinho Eu gosto bastante da Ashe E oficialmente acho que O personagem ofensivo Que eu mais gosto De longe É o que eu mais gosto Eu gosto muito do Twitch Da Twitch Mas oficialmente A Ashe é com o mais curto Rapaz Eu acho que eles tiveram problemas Agora Eles estão na cozinha Cozinha é suave Eu vou deixar um carrinho Lá na torre Ah bom Apesar que o Rask Já deixou Boa garoto Já é Eu vou deixar então Na escadinha Só para você não ter Cara marotada Ó a gente está indo na torre aí Time cuidado com marotada só É tá Vem para a torre Vem para o carrinho Vem um correndo para o teatro ali Opa Boa garoto A Mirekog Quando você for jogar com ela É bom que você tenha Atenção de que você conhece Bem o mapa Tá Você precisa cobrir Todos os becos Porque ela vai tirar A sua visão periférica Patifo tem uma Frosch nessa parte da direita Virando a direita Tem uma Frosch marcando Não tem ninguém nessa sala Acho que é uma boa Querido Eu preciso de alguém Ele vai querer dar a volta Viu Quem está na torre Ele vai querer dar a volta Estou aqui já Opa E essa pescadinha aqui Hein A Frosch naquela Naquela escada Pra descer Pra A gente estava A última vez Boa garoto Queimei tiro aqui Mas era melhor Do que recarregar Certo Ah mano Derrubei o cara E tem outro Capcom O push E o Capcom Está com o refém Um eu derrubei Mas o Capcom está levantado Mano Tá aqui ó Pior que eu não vou ter muita opção não Tenho que ir pra cima O Capcom está com o refém Fazer o que né Boa time Jogaram para caralho Time Top Time top Partida top Lobo solitário É assim moleque Tamo junto Muito obrigado aí Molecada que participou Jogaram horrores É assim mesmo Se comunica Foda-se no Cresce Vocês tem um objetivo incomum Beleza mano Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Um beijinho na bundinha De todos vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Compartilha Manda para os seus amigos Falar Rainbow Six Siege Tem canal É o do Patife É nóis mano Um beijo Até a próxima Fui